Se segura por aí porque hoje é dia de zombar da atrapalhada alheia porque vamos ver os maiores e mais absurdos tombos que rolaram ao vivasso na TV. Fala noventistas, aqui é o Noj. Eu queria convidar você que tá vendo esse vídeo pra se inscrever no canal se você for novo por aqui. Estamos rumo a 5 milhões de noventistas, tô muito animado e ansioso ao mesmo tempo. Já agradeço todo mundo que tá por aqui, quem tá há muito tempo, quem chegou agora. Mas se você é novo, por favor se inscreva no canal, dá essa moral pra gente bater os 5 milhões de inscritos. Eu vou ficar muito feliz com essa conquista. Combinado? Então bora pro vídeo. Reportagem de rua ao vivo sobre práticas radicais. Quer mais um indício que isso aí vai dar ruim? Daniel, dá mais uma corridinha pra gente ver. Eu tô querendo te fazer uma comparação com a corrida normal. O que que gasta mais energia? Você me falou que só de subir já começa a suar, porque não pode ficar parada. É, não, ela não tem como ficar parada. A base dela é a perna de pau. Pois é, os tombinhos, o Daniel caiu ali. Vou pedir o pessoal da bike pra ajudar o Daniel a levantar lá. Quando cai é assim mesmo, levanta. Levanta, é igual na vida, né? A gente cai e levanta. E tem uns capotes que não são apenas vexatórios. Deve ter deixado um zematoma brabo também. A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Ai. Pô, ao vivo. Aí já é, como é que tá? Machado diz assim, machado e assina. E aí você vai um pouco mais pra trás? Tem uma carreira pra trás. E tem momentos que são tipo um alerta. Na verdade, eles são um presságio. Em meio aos carros e caminhões, a gente encontra também viajantes anônimos passando por Feira de Santana. Como o do Zé Maria Leite, que pretende chegar ao Rio de Janeiro pedalando uma bicicleta. Ele não vai, não. E aquela coisa, né? Quanto menor o orçamento do programa, maior a diversão. A maioria dos tombos do Silvio Santos já são muito conhecidos por vocês, né? Mas talvez isso aqui seja uma raridade e, consequentemente, uma novidade pra galera. Já nesse outro dia, foi a vez do patrão dar uma mãozinha. E por falar em SBT, aprecia esse momento pitoresco do Borpetone. Hoje aqui no meu portal, eu vou dar dicas sobre algo que pode ser considerado uma arte. andar de salto. Nada como aquele caos absoluto do programa do Ratinho pra preparar o terreno pro tombo. O povo que sabe, a véia vizinha. Ai, meu Deus, se acaba tudo. Tanto bem, eu te queria. A véia de baixo da cama. A véia criava um bó. Ela caiu de verdade. E se tem criança por perto, é certeza de atrapalhada. O programa que sempre é um prato cheio pros tombo é o Paz ou Repassa, né? Nesse outro dia, sobrou pra Mara Maravilha. A torta, a torta, ela... Ai, caiu a Mara Mara, não faça isso, meu amor. Nessa idade não cola mais. Vem cá, vem cá. Tá bem, Mara? Você tá bem? Tô ótima. Você quer matéria pro Natalinha? E tem queda que é assim, digamos, chocante. O Diguinho ficou salivando lá um biscoito. Mistura com alimento, exatamente. O disco saliva todo é assim. São as nossas guloseimas diárias. Ei, ei, o que eu falei? O que eu fiz? Morreu, leque, eleque, truco, eleque, truca. Como é o nome? Como é o nome? É leco trutado. E nem o coitado padre, num momento mais solene, escapou de um tombo daqueles. Mas a pessoa aqui da tela não compara com ninguém, não. Caiu. Você viu como é que cai de posta aqui, nessa coisa? E quando não é na frente das câmeras, é nos bastidores que o derriço acontece. Pra começar na base, 15 e 24. E daí a gente vai começar agora o início de fevereiro. Viga lá. Esse é o nosso objetivo aí. O pessoal de casa não sabe. Mas o meu cinegrafista acabou de cair, por isso que a gente tá rindo aqui. O cinegrafista tombou aqui no estúdio. Desculpa, inclusive o Márcio também não segurou o riso. Desculpa o telecegretador. Desculpa também o Márcio. Mas isso que é bom do programa ao vivo. Sem cortes, nem na hora do merchan. Oito horas, apenas nove e noventa e nove. Então não perca tempo não. Vá correndo pra Narciso e Chavais. Aproveitar o mundo de cama, vez e banho. A preços imbatíveis hoje. E você não pode ficar de fora. Mas se engana quem pensa que o folclórico Fernando Rocha foi o único a se estribuchar no chão com um esquentinho elétrico. Vamos lá. Olha. Isso, muito bem. Olha ele. Vou colocar pra frente. Nossa, mano. Cuidado. Por que funciona isso aqui? É que não tinha aqui pra frente. O pobre do instrutor do negócio foi tentar ajudar a repórter e deu no que deu. Aqui, ó. Já tá quase sem as mãos aí, olha. Quando tudo parecia dominado. Pagar a sua mão e você tenta virar também. Eu tenho medo, eu tenho medo. Opa. Coitado. Tudo bem. Tudo bem, você? Não tem problema. Por isso que é importante a gente estar com os equipamentos. Não é? Você viu o seu barulho, gente? Isso aí vai dar uma dor na coluna que não é chamore. Já vê só. Mas e pra você, qual foi o melhor ou mais divertido estabaco no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha. Manda esse vídeo pra frente. Lembrando, claro, essa é uma série clássica e absoluta do canal. Então eu vou deixar aqui ao lado a playlist com mais tombos absurdos pra você clicar e continuar maratonando. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu! Tchau, tchau!